Um bozinho xereca, que saco, vai das pereca Ele faz salarinha, pente de mochila e vários pentes Não sei se é vapor, não sei se é gerente Hoje eu tô pra revoada, quero correr perigo Vou dar pra cima ouvindo o cabelinho colorido Ele é envolvido, batido, cabelinho colorido Ele é envolvido, ele é batido, ele é batido Ele é envolvido, ele é envolvido Vou sentar na sua peruca, lá dentro do carro Você com sete, você com sete, bebê Ele é envolvido, você com sete, ele é envolvido Ele é envolvido, esse aqui é a puta é bad Ele é envolvido, ele é envolvido, ele é envolvido Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, 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 vem, vem Ele passou na minha frente de mochila e vários pentes Não sei se é vapor, não sei se é gerente Hoje eu tô pra revoada, quero correr perigo Vou dar pra cima ouvindo o cabelinho colorido Ele é envolvido, batido, cabelinho, colorido Ele é envolvido, ele é batido, esse filho da puta é batido Ele é envolvido, ele é envolvido Você não dá na sua peruca, lá dentro do carro, bicho Boa sexta, 157, bebê Ele é envolvido, ele é envolvido Esse filho da puta é batido Ele é envolvido, ele é envolvido Ele é envolvido Vem, vem, vem 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 Vem, vem